Teste em 4K, DCS, Open Beta, DCS, Open Beta, Mapa da Cira, 23 horas, 23 horas, dia 22 de março, noite, teste de noite. DCS, Open Beta, 4K, teste em 4K, DCS, Open Beta. DCS, Open Beta, bora lá, testando em 4K. Vê se o vídeo não está estourado. DCS, Open Beta, são 22 de março. e se o vídeo não está estourado a qualidade preto estamos fazendo resolução em 4K teste para o YouTube resolução 4K PCS Word Open Beta pegou? e se o vídeo não está estourado a noite PCS Word Open Beta ver se o vídeo não está estourado a noite mesmo quando o vídeo é ripado qualidade 4K qualidade 4K vídeo de 4 minutos ver se o vídeo não está estourado o vídeo aqui para mim agora está normal vamos ver quando eu subir para o YouTube para ver se não estoura 4 minutos lá vai está puxando um pouquinho para ficou no meio vamos ver quanto tempo ele vai ficar pode acelerar agora teste de vídeo em 4K PCS Word Open Beta PCS Open Beta vídeo em 4K ver se o vídeo não está estourado vídeo de 4 minutos PCS Word Open Beta PCS Open Beta vídeo de 4 minutos qualidade 4K vamos ver como é que ele vai ficar quando ele chegar lá no YouTube vídeo em 4K PCS Open Beta vídeo de 4 minutos ver se as cores não estão estouradas vídeo vai ter 4 minutos vídeo está acabando 4 minutos tem que fazer 1080p ainda e mandar tudo para o YouTube você vira o vídeo vai acabar isso aqui está em 4K vídeo acabando 4 minutos